Você se decepcionou muito depois que você explodiu no sucesso, porque todo mundo vai até, é que nem um lutador, vai lá, vai, ganha o cinturão, daqui a pouquinho, desce, você, porra, você... Teve uma vez que aconteceu comigo, eu vim de Fortaleza pra gravar um programa aqui, né, no SBT, o programa do Gugu, né, aí eu já tinha feito um milhão de programas... Você já fazia muita banheira do Gugu, né? Não, banheira acho que eu fiz uma vez só. Mas você imitava o Gugu, você gostava de imitar o Gugu, não gostava de imitar o Gugu? Não, não, não. Não, quem é que imitava o Gugu, não? Não sei, mas vai, continua, vem a viajada aqui. Mas não era eu, não era... Alguém imitava o Gugu que eu chamava de imitar, não sei. Não, é o cara que falava aquele... Oi, gente, viva a noite. Aliás, não sei. A gente imita algumas pessoas. Porque botaram aqui na pauta que tu imitava o Gugu. Não, 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 não. Então, só pra te finalizar isso aí. Não, ia continuar, desculpa. Aí eu vim de lá, cheguei, pô, eram dois programas que eu ia gravar, só que o voo atrasou, eu não tive culpa do voo atrasar. Cheguei no voo que me marcaram. E quando eu cheguei aqui, fui falar com o cara lá, o diretor dele, pô, meu irmão, ah, tu não vai mais fazer o programa se chegou a atrasar. Eu digo, meu irmão, o avião atrasou, a culpa não é minha, pô. Eu vim de Fortaleza pra fazer o programa. Ah, mas não vai fazer, não. Eu digo, não, pô, eu vou fazer, sim. Aí eu fui lá, bati, o Gugu, dá licença? Eu disse, pô, eu vim fazer o programa, pô. Eu não vou poder fazer o programa, cara. Já fiz tanto programa pra você. É, eu não posso fazer nada. Cara, tu não pode fazer nada, porra. Você é o dono do negócio? Tu é o dono do negócio, tu não vai deixar eu fazer o programa. Não, eu não posso fazer nada. Tá bom, meu irmão, obrigado. Um dia tu vai precisar de mim. E fui-me embora. E não durou muito tempo, veio precisar, vieram pedir pra mim fazer outro programa. Eu disse, ó, tá aqui. E não foi só... Teve outros que vieram também, que fizeram a mesma sacanagem. E depois vieram pedir também pra mim fazer o programa, depois que caíram também, né, do Ibope. Porque tu sabe que programa de televisão também tem, gente. O cara tá estudando... A roda é gigante, o cara tá ensinando tanto tempo. Aí tá precisando de você, né. Aí eu digo, não, meu irmão, não vou fazer o programa, não. Ah, pelo amor de Deus, não vou fazer o programa, não vou, não. Saíram de uma televisão grande, foram pro, tipo, uma televisão que a gente não adianta falar, né, que a televisão não tem nada com isso. Mas tem muito cara mercenário nesse mercado. Então isso vai decepcionando. São, foram as coisas que me magoaram, porque eu larguei tudo na minha vida pra vir fazer um programa a pedido do amigo. Pô, meu irmão, vem fazer o meu programa hoje. Pô, tá bom, eu vou. Preciso largar tudo pra ir fazer. Aquele mesmo cara um dia dizia, meu irmão, eu não posso fazer nada por você. Ainda tinha aquele show que tu tinha que fazer pra buscar o dinheiro, caravana, né. Ainda ajudava. Você lembra desses shows que tinha? Eu lembro, lembro. Como é que era isso? Você ia de graça. É, pra fazer televisão. Porque você, às vezes, aparecia no programa, então você, era a caravana do fulano. Então, em uma porção de artista, como tem a caravana do rádio, às vezes o rádio faz com vários artistas, porque toca o artista, né. E nessa, e você ficou decepcionado, você ficou chateado. E são coisas que decepcionam, que às vezes as pessoas não sabem o que passa por trás dos batidores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí